Eu vou apresentar uma linha de elétrons domésticos e você vai dizer Tudo bem, e daí? Daí que ela tem os mais modernos freezers e refrigeradores Tudo bem, e daí? Daí que ela tem condicionadores de ar, secadoras, lavadoras, micro-ondas Tudo bem, e daí? Daí que o que interessa é a marca White Westin House E você diz, ah, tudo bem! E aí digo eu, é a marca que te dá a liberdade de escolher melhor Tudo bem? White Westin House, tudo bem É a marca que te dá a liberdade de escolher melhor